Mais recursos para combater o mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas. São 1 bilhão e 200 milhões de reais. E boa parte desse dinheiro vai para o desenvolvimento de novas tecnologias, remédios e vacinas. Até 2018, o governo vai investir quase 650 milhões de reais em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, afirmou que o governo, junto com os ministérios, está atuando de forma incansável. Agora, as ações entram numa nova fase. O governo reagiu muito rápido no que tange ao combate ao mosquito, às diversas ações feitas de conscientização, às ações feitas práticas, conduzidas pela presidenta Dilma, com os ministros se deslocando pelo Brasil inteiro, combatendo os focos de mosquito, mas nós agora vamos para um outro patamar desse combate. Já na semana que vem, vai ser lançado um edital que vai liberar 20 milhões de reais para que pesquisadores apresentem projetos de combate ao mosquito e também de ações relacionadas à dengue, à febre chikungunya e o zika vírus. Esse encontro de hoje aqui é uma evidência da maneira coordenada, integrada e conjugada das ações do nosso governo. Nessa ação que é uma das mais importantes, no momento que nós estamos vivendo, de emergência em saúde pública, de importância nacional e internacional. É uma demonstração, em si, cabal de que o país tem competência científica, tecnológica, tem capacidade de resposta, está organizado, planejando ações integradas e que são as ações mais significativas para o enfrentamento da emergência. O governo anunciou ainda 550 milhões de reais em créditos da FINEP e do BNDES, para apoio à produção de soros, vacinas e remédios. Os investimentos que estamos anunciando hoje são de extrema importância. O nosso objetivo é avançar no conhecimento sobre o vírus zika, na oferta de diagnósticos, na oferta de vacinas e na oferta de medicamentos. Dilma Rousseff explicou ainda que a intenção do governo é fazer com que os testes de diagnósticos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti sejam cada vez mais eficazes. Queremos aprimorar os testes para diagnóstico, tornando mais rápida a identificação do causador do agravo, se zika, se cicungunha ou se dengue, e a adoção de medidas de atenção aos que forem conaminados. A presidenta voltou a convocar a população para combater o mosquito e lembrou que se cada cidadão dedicar 15 minutos por semana para combater a proliferação do Aedes aegypti já vai ser o suficiente para vencer a batalha contra o mosquito. Apenas 15 minutos por semana e vamos mostrar que o mosquito não é mais forte que um país inteiro.